Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui na Casa do Feiticeiro para fazer uma exploração de dia. Uma lenda muito sinistra, a gente tinha vindo à noite aqui na Casa do Feiticeiro e cara, não sei o que aconteceu, mas alguém estava dando tiro na gente, né Thaís? Sim. A gente escutamos, na hora que a gente estava entrando nessa parte aqui, pessoal, a gente escutou dois tiros, mas estava longe. E na hora que a gente entrou dentro da casa, a gente escutou um tiro bem perto, né Thaís? Foi. Eu não sei se era algum caçador ou alguém que mora aqui por perto, que viu as lanternas e tentou nos assustar, né Thaís? Nossa, mas foi muito sinistro, Thiago. Foi muito sinistro. A gente pulou aquele portão, ficamos escondidos ali um tempo, né? Porque parecia que estava muito perto de nós e daí parou, né Thaís? Parou. Ficou o silêncio, aí nós decidimos entrar na casa e essa casa aqui é perturbadora. De noite o cenário é diferente, né Thaís? Olha isso daqui, cara. De dia é uma coisa, de noite é completamente diferente. E pessoal, a gente estava dentro do quarto um pouco antes da gente escutar o tiro. Aquela janela, ela abriu na nossa frente, cara. Ela abriu assim, ó. Como que abre uma janela dessa daí? Você tá louco. Com a mão da edifícia, imagina. Véi, alguma coisa muito sinistra que tem nessa casa. Aí tem alguma entidade, algum espírito muito forte. Sim. Pra quem não sabe, que lenda é essa do feiticeiro? Esse feiticeiro, ele era um cara que... O pessoal chamava ele de feiticeiro, alguns chamavam ele de macumbeiro, outros chamavam ele de mago. Ele tinha vários nomes, mas o que o pessoal mais conhecia ele era como o feiticeiro, né Thaís? Aham. O sol tá pegando aí, tá atrapalhando? Vai mais pra lá um pouquinho? Porque ele tá pegando o sol ali. Aí. O pessoal mais chamava era de feiticeiro. Aqui nesse terreno, lotava de carro pra ele vir fazer os trabalhos dele, né Thaís? Aham. Ele era uma pessoa assim, bem renomada, né Thaís? Sim. Bem famoso aqui. E teve um cara que veio e assassinou ele dentro dessa casa. Ninguém sabe realmente o que aconteceu, o porquê que esse cara veio e assassinou esse feiticeiro aqui. Nós não sabemos se ele acabou fazendo um feitiço pra esse cara, esse cara acabou descobrindo, veio aqui pra matar ele, né Thaís? Essa é alguma hipótese nossa, que a gente ficou pensando, né? A gente não conseguiu descobrir nada. E pessoal, e no spirit box que a gente estava tentando fazer nessa casa, o feiticeiro, a gente achou uns tubos, né Thaís? O feiticeiro falou que aquilo lá era feitiço, a magia que ele usava. Então a gente vai entrar dentro dessa casa e vai olhar os detalhes pra gente estar voltando novamente de noite. Porque a gente não tinha feito a exploração, a gente não tinha vendido dia, né? E uma coisa assustadora que aconteceu aqui nessa casa também, eu acho, eu acredito que foi o feiticeiro, ele apareceu bem aqui nessa porta. Só pode. Não, que não era espírito. Trancou a gente dentro da porta, né Thaís? Sim. Foi muito assustador, cara, ver a aparição daquele feiticeiro. Então hoje a gente vai entrar ali, vai dar uma olhada, mostrar pra vocês pra gente estar voltando à noite, tá bom pessoal? E eu vou deixar o link dos vídeos que a gente gravou de noite aqui nessa casa pra vocês conferirem e ver como que é assustadora essa casa. Deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais exploração. Thaís, vamos entrar pra dentro? Vamos, Thiago. Mas a porta tá fechada, né cara? Tá, vamos ver se ela tá aberta, nós olhamos por dentro, depois a gente olha por fora. Tá bom. Mas pessoal, ó, pra vocês terem noção, ali é a entrada, né Thaís? Era, né? Antigamente. No dia, né? Veio de noite, olha pra vocês verem como que de noite é totalmente diferente. Eu vim de noite, eu acabei pulando, olha lá do lado. É Thaís que foi ver, né? Eu passei pelo lado. Aqui parece aquilo ali, aquele buraco ali parece ser um tiro, né Thiago? Parece. Não parece? Parece ser um tiro. E essa janela aqui, cara? Essa janela aqui, olha que coisa, né Thaís? Parece ser um tiro, velho. Parece mesmo. Ele é muito estranho. Olha, isso tá aberto. Eita, pega. Censa? A gente comprou e puxou. Parece. Tá aí, e esses baralhos, né? Nossa, é verdade. A casa tá cheia de baralhos, gente. Cheio de cartas de baralhos, pessoal. Olha aqui. Ó, eu não sei se a pessoa que veio assassinar ele que fez isso. Então. Agora eu não sei se esses baralhos também é alguém que veio pra fazer algum ritual, alguma comunicação. Usar a casa, usar as energias da casa, né? Não tem nada. Essa janela aqui, ó. Que foi sinistra, né? Pessoal, eu tava aqui, ó. Essa janela, ela abriu. Os dois lados, bem na minha frente, cara. Bem na hora que eu vi um negócio. Fim, cadê aqueles feitiços? Cadê isso? Não sei. Será que a gente tinha deixado ela na cozinha? Ah, tinha ficado na cozinha. Porque a gente fez esse pretty box, né? E essa porta aqui, gente, ela abriu. A janela. Foi muito estresse essa janela. Falei porta, né? Fé. Fé. Olha que tipo de fé que ele tinha. Olha aqui na janela, tinha alguma coisa aqui, Tiago, ó. Tinha mesmo. Emburada, tá vendo? Aham. Embarrada com ele, né? Esse é o banheiro. Tem um negócio aqui também, pessoal, ó. Ó, aquele dia que a gente veio, Tiago, ele tirou a poça de água e eu fechei, lembra, aqui, ó. É, olha aqui, tem isso. A porta. E esse negócio ali é uma calcinha de menina, ó, um biquíni de menina. Uma casa grande, né, cara? Olha a porta aqui, ó. Susca. Ó, cheio de baralhas. Cheio de baralha, copinha de boneco. Copinha de boneco. Hum, tem uma coisa aqui, ó. Clipe. Clipe grande. É, mas é super. É, mas é super. É, super. Estante. E o que mais? Ali, tá até sem janela, ó. Ah, é verdade. Só um. Feiticeiro, você está aqui? Difícil ter manifestação de ti, né? É? Difícil ter manifestação de ti. Tá, mas fiz tudo de bolo aqui, ó. Ele apareceu lá pra mim. Né? Foi. O negócio ficou aqui. Esse vidrinho? Esse vidrinho. Essa carta... Ah, olha lá, então. Será que veio alguém aqui? Não sei, cara. Mas não estava aí, não deixou aí, não. Não, ficou ali, ó. Ficou junto com essa carta aqui, ó. Coringa. Pessoal, olha aqui. Não sei se é um sangue, alguma coisa aqui. Parece mais preto do que vermelho, sei lá. E tem acima de aqui, ó. Não pode ser que é um sangue velho, né? Olha, tem alguma coisa dentro? Tem. Tá vendo? Uma bola? Tem mesmo, Thiago. Você tá percebendo? Deixa eu ver, deixa eu tentar filmar. Pessoal, dá pra ver? Tem... Não sei se dá pra ver. Tem tipo uma bola dentro. Cara, que impressionante. Ela misturou. Você viu? Tinha uma bola dentro. É, tinha uma bola branca. Não sei se na câmera deu pra ver. Pessoal, se vocês conseguiu ver, vocês comentam aí. Cara, que impressionante. Você viu, né? Eu vi. Então deixa aqui, Thiago. Será que tem um feitiço, coisa aqui? Será que ele estava bravo, que não estava pegando essas coisas? Não sei, cara. Aqui tem outra porta. Aqui sai lá fora, pessoal. Mas essa aí está trancada, né? E é uma casa enorme, né, Thiago? Uma casa muito grande. Muito grande. E eu tenho que ficar de parada aqui. Olha o ventilador, que é esse? Esse ventilador. Eu acho que esse quarto aqui era o que ele fazia os trabalhos. Pode ser. Porque olha, com o ventilador, talvez pra receber as pessoas, né? Sim. Eu não sei. Eu estou fazendo uma suposição, mas não sei. Supondo que seja. Foi estourado essa porta aí? Olha, tem coisa dentro, cara. Parece que foi estourado essa porta. Parece que foi. Olha, tem um negócio ali atrás, tá vendo? Aham. Aqui tem uma área, olha. Eita, aí. Aquele dia, antes da gente entrar, você estava aqui, olha. Você mudou para dentro, escutando o sussurro de gente conversando aqui dentro. Foi. Não foi? Foi mesmo. Foi espírito, cara. Alguma coisa. Essa casa aqui, pessoal, ela deve ser amaldiçoada. Eu também acho. Acho que o que tem aqui é muito maligno. Muito do mal. Se for mais de umas coisas, né? Sim. Mas que impressionante esse negócio, Tênis. Foi estranho demais, né? E estava... Agora não está. Mas estava uma bola, assim, dentro dele, assim, olha. Tá. Vamos dar uma olhada por fora agora? Vamos olhar por fora. Bom, pessoal, olha. É bom a gente vir de dia fazer o reconhecimento, né, Tênis? Sim. E... Pra gente estar voltando à noite também, né? Olha, que nem aquela porta ali, trancada, ó. Se tivesse chave, né, Tênis? Pra... Porque a gente, querendo ou não, se acontece alguma coisa que a gente... Só tem uma saída, né? A porta ficou trancada, cara. A gente ficou trancada aqui dentro. Sorte que a gente conseguiu abrir. Né, Tênis? Sim. E... E aquele tiro, que esse negócio é complicado. A gente ficou com medo de entrar de novo naquela vez. Fiquei com medo, pessoal. Fiquei com medo. Depois nós olhando os vídeos, já falou como que não teve coragem. Então. Na hora, a adrenalina é muito grande, pessoal. Não sei se o que faz a gente entrar nessas coisas é a adrenalina que dá coragem na geralmente, não sei, né? Porque, Flávio, você é isso. Depois a gente para e pensa... Eu supor que a gente... Aham. Aham. Eita. Essa porta é bem... Enferrujadinha, né? Aham. Vamos olhar aqui? Aham. Essa coisa aqui, ó. Tá um... Rolado um fio. Colocado tudo o tele, ó. Ó lá, os vidros quebrados. Aqui, ó. Aqui é o fundo, pessoal. Aquela porta ali, ó. Que não dá para abrir, ó. Para vocês terem noção, quanto tempo faz essa casa parada? Olha aqui, ó. Ah, deve ter muito tempo. Muito tempo. Aqui tem um tanque, ó. Tem. Olha essa salete aí, Thiago. Tá vendo? E, pessoal, aqui, ó. Ah, tem uma chave. Lembra que essa chave estava aqui? Lembro. Ela estava aqui no chão. Ela não abre aqui, cara. Não abre, ó. Ela nem entra, ó. Não é nem. Essa não é. Não entra. Eu acho que aqui, Thiago, ó. O pessoal chegava aqui e ficava aqui esperando para ser atendido. Sim, eu acho que esperava aqui. Aí entrava aqui, talvez para aquele cômodo ali. E eu acredito que seja aquele cômodo, que é esse daqui, ó. Não sei. Que é o que tem ventilador. É o único que tem ventilador, umas coisas assim. Foi aí que a gente escutou o sussurro, né, Thaís? Foi. Como se tivesse alguém conversando, alguma coisa assim. Aham. É, pessoal. A lenda do feiticeiro é essa. A gente vai estar voltando aqui à noite para tentar investigar mais. Tentar saber mais sobre essa história, né, Thaís? Sabe o que eu queria fazer, Thiago? Colocar uma câmera noturna lá na frente da casa e a gente entrar e deixar a câmera noturna filmando para o lado de fora. Boa. A gente tem que ver, porque a nossa câmera noturna, Thaís, ela pega muito. Ela pega de muito perto, né? Sim. Ela como se fosse um zoom muito puxado, pessoal. Mesmo a gente tirando o zoom dela, parece que ela fica com o zoom. Sim. Mas dá para a gente tentar sim, cara. Para ver se consegue, hein? Uhum. Pessoal, a gente vai estar voltando aqui de noite, de madrugada, para tentar fazer mais uma investigação. Eu não sei se é melhor a gente voltar mais tarde, Thaís, porque aquele dia, não sei se podia ser alguém que estava por aqui, se chegar mais tarde, né? Uhum. Mas é isso aí. A gente vai encerrar por aqui. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.